Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, Criador do Universo, Deus Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, meu Pai, socorro. Nós cramamos por socorro, Senhor. Deus nos ajude nesses dias difíceis, dias complicados, meu Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de toda a situação, Papai. Ó Deus, nos ajude, meu Pai. Visite o Teu povo, cada irmão que faz parte do projeto Pão e Salvação, que o Senhor venha multiplicar para cada um dos Teus filhos, meu Pai. Nossos irmãos, ó Pai, que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lindeni Peixoto, canal Viva com Deus. Pai, visite cada um dos Teus filhos. O Senhor está no comando, meu Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio, meu Pai, que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Pai, nos ajude, meu Pai. A Tua igreja crama por socorro. Nós cramamos, meu Pai, pela Tua vinda. Nós rogamos, ó Pai, pela nossa reunião com o Senhor, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Dá-nos a graça, meu Pai. Dá-nos a vitória. Ajude o Teu povo, Senhor. Fortaleça o Teu povo, meu Pai. Aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados. Muitos voltaram, meu Pai. Muitos retrocederam. Não tem mais força, Senhor. Perderam a esperança. Ó Deus, tem de misericórdia, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Conceda a graça para nós e a vitória. Conceda as bênçãos dos altos céus para nós, ó Pai. Nos ajude, meu Pai. A Tua igreja crama por socorro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Nos ajude, meu Pai. Envia o libertador, meu Pai. Liberte o Teu povo deste Egito. Tua igreja não suporta mais este Egito, meu Pai. Ela quer ir embora daqui. Ela anela, ela anseia por ir embora do Egito, Senhor. Dá-nos a vitória, meu Pai. Envia Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Nos ajude, meu Pai. Abençoa nossas autoridades constituídas, meu Pai. Dá-nos a vitória às autoridades, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai. Abençoe a nossa nação, meu Pai. Em nome de Jesus. Tua igreja crama, meu Pai. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.